Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você, Segurança Privada Notícias e uma edição especial Vigilante Shopping, estilo hip hop Pega dinheiro, joga pra cima É isso aí, pega um bolo de dinheiro, joga pra cima E tem mais, vigilantes dançarinos invadem a área de segurança privada O que tem de vigilante com um videozinho dançando na internet? Ó, né moleza, não pega pro estilo? Não vou cuidar pra mim não, irmão Show de bola, começando mais uma edição do Segurança Privada Notícias Se você ainda não baixou o meu e-book, baixe agora 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso Entre essas dicas tem uma dica especial que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho Então aproveite, que é inteiramente grátis Link na descrição Pessoal, é isso mesmo, não acreditei quando eu vi Vigilante pegando dinheiro e jogando pro alto, né? A gente tá aí vendo os vigilantes em Brasília em greve Vigilante aí correndo atrás de melhoria Não sei se o cara ganhou uma grana, né? Direito dele também pegar o dinheiro dele e dar pros outros, né? Quem somos nós pra criticar? Mas, vigilante não ganha tanto assim pra poder ficar, ó, hip-hop jogando dinheiro pro alto, né? O repórter Leandro do canal Escolta Armada Brasil tem mais informações É com você, Leandro Ok, Erdilan, estamos aqui no estúdio Escolta Armada Brasil E vamos trazer pra vocês as novidades de hoje O internauta trouxe pra gente um vídeo novo Que mostra o vigilante jogando dinheiro no shopping Eu acho que ele recebeu o 10º do terceiro Ou então caiu a PLR dele no fim de ano Pessoal, é o seguinte Eu já era feliz pra caramba, velho Sem dinheiro, cara E eu comecei a trabalhar e tô sendo muito abençoado na minha vida Então isso aqui não é ostentação Igual os caras fazem do rapper, não Isso aqui é um negócio abençoado de Deus Isso aqui é benção, ó É com você, Edilan É brincadeira E aí, rapaziada Não estranhe quando vocês veem alguns vídeos aí De vigilante dançando aí na internet, hein Essa semana chegou um vídeo pra mim Do vigilante dentro do carro forte Mas o cara requebrava legal Com certeza o carnaval agora Devia estar em cima de algum trilérico Só dançando lá pra galera Solta aí Hoje é sexta-feira, porra! Tchau, tchau, tchau E aí, rapaziada Tchau, tchau, tchau O que é isso? Que merda é essa, cara? Você pode reparar que tem um monte de canal que você segue, mas você não recebe notificações. Mesmo você tendo apertado o sininho, você não recebe as notificações, porque o YouTube, o robozinho dele, entendeu que você não está gostando daquele conteúdo. Então, quando você dá like, você está confirmando para o YouTube que você gosta do conteúdo e que você quer receber esse conteúdo. Então, dá like aí, dê um joinha para você continuar recebendo. Se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Vigilante! Vigilante!